Quais os segmentos da sociedade são prioritárias para as vacinações dentro de um olhar desses 20%. Anteriormente era 0%. Os prefeitos só eram meros executadores das vacinas. Agora não. Nós podemos pontuar, direcionar quais os grupos que nós achamos que sejam prioritários. Hoje pela manhã nós já agilizamos o Conselho Municipal de Saúde, prontamente atendeu nossa demanda. E alguns grupos foram priorizados dentro das condições técnicas de administração de risco de contrair a doença. As seguintes categorias. Garis, a imprensa, oficiais de justiça, conselheiros de saúde, comunidade terapêuticas, panificadoras e supermercados, correios, serviço social, mercado público, haja visto o tamanho de aglomeração que tem ali, os taxistas e mototaxistas oficiais, bancários e músicos também, garçons e cozinheiras desses estabelecimentos de saúde. A partir de hoje, na medida que recebamos as doses de vacina, elas serão prontamente administradas.